e boa tarde amigo aí galerinha do youtube quero agradecer os meus amigos que a me acompanha aqui no facebook instagram e youtube em primeiro lugar quero mandar um alô para minha amiga alessandra que mora em petrolina quero mandar um alô também para minha amiga danina guiana francesa gente boa não perdeu a live minha quero mandar um alô para o canal da massinha um alô todo especial para o meu amigo matuto zelotti que fez uma homenagem a mim na cidade de solidão pernambuco quero mandar um alô também para os meus amigos eita compadre na solidão manda um alô para o tóxico tóxico dax 23 jacileme gomes e cadim quero dar um alô todo especial de verdade agora a soraia carvalho alô raimundo guilherme o pessoal da rt valeu gente matuto zelotti uma música que está outro americano você que é psicólico e radialista e agora youtube um alô para o meu amigo meu amigo matuto zelotti é o psicólico radialista e matuto alô matuto zelotti é compadre curta essa música de alan jackson um alô para o matuto zelotti raimundo guilherme eita compadre sora carvalho é um alô para todos vocês que acompanha rinaldo soares no youtube e no facebook e no instagram também essa vai para o raimundo guilherme matuto zelotti a gente poetiza em joelma soles Amém. 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 Amém.